Os moradores de Americana terão entrada gratuita neste final de semana no Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco, o zoológico. Para adquirir o benefício, os visitantes devem apresentar um comprovante de endereço recente e um documento oficial com foto. Os jovens menores de 18 anos devem comprovar parentesco com o titular do comprovante de endereço. Quem não apresentar os documentos necessários ou não for morador de Americana deve comprar um ingresso para entrar no zoológico. A entrada custa R$ 4,00 para pessoas de 12 a 59 anos, R$ 2,00 para crianças de 6 a 11 anos e estudantes. Menores de 5 anos e maiores de 60 anos, além de pessoas com deficiências, não pagam. A compra dos ingressos pode ser feita presencialmente na bilheteria do parque ou pela internet, por meio do site www.parque.americana.sp.gov.br, na opção Ingressos. O Zoológico de Americana fica localizado na Avenida Brasil, número 2525. Mais informações pelo telefone 19-3406-2075. Vitória Silva para a TV Todo Dia.